Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje meu primeiro vídeo jogando Pokémon Unite, esse jogo mano incrível, Pokélol, é o MOBA do Pokémon Ele a princípio tá disponível apenas pra Nintendo Switch, mas em breve ele vai chegar pra Mobiles Ele vai ser um jogo de graça, ele já é um jogo de graça, mas é um jogo que você gasta muito dinheiro Principalmente pra liberar as coisas dentro dele, algumas coisas não, algumas coisas são nos pontos Tem bastante missão, tem bastante coisa, é um bom momento pra aprender a jogar É um MOBA simplificadíssimo, mas ainda assim ele tem bastante complexidades e coisas bem legais Eu como fã de Pokémon, vocês sabem, eu estranhei um pouco Porque, mano, muitas vezes o Vinossauro vai dar uma surra no Charizard Isso pra mim é um negócio meio esquisito, mas não conta tanto tipo do Pokémon aqui Então, enfim, hoje eu vou jogar uma partidinha, a gente vai trocando uma ideia enquanto eu jogo Só pra mostrar pra vocês, eu joguei bastante, esses dias eu tava viajando, eu não tava aqui em São Paulo Eu tava com meus pais no interior E aí eu fui jogar bastante, e aí, mano, eu liberei tudo Eu liberei todos os Pokémons, eu dei uma testadinha rápida em todos eles Eu descobri que eu sei jogar de Attackers, que são os Pokémons vermelhos Tipo o Pikachu, o Ninetale de Alola, de Alola O Cramorã, eu sei jogar de Cinderace, um que eu tô apaixonado Um Pokémon é o Eldengoss Cadê o Eldengoss aqui? O Gardevoir, né, que é o nível máximo dele Enfim, pra quem não sabe, ele é um MOBA de Pokémon e a gente vai jogar ele agora Aí tá meu personagem, né, tá bem, mano, o jogo é bem legal É bem gostosinho e é de graça, né, até isso é só na testa Eu vou jogar pra ver o que vocês acham do jogo A gente vai trocando uma ideia E eu não vou jogar Ranked, eu vou jogar Standard quando a gente estiver aqui As Rankeds a gente vai jogar em Live, tá, se a gente for jogar em Live ou não Eu gostaria de produzir, é um jogo legal, é o MOBA divertido Como eu falei, é de graça Então, se vocês quiserem acompanhar as lives que eu jogo, mandem aí nos comentários Mas além disso, mandem aí nos comentários o que vocês acham do game Eu vou jogar essa partida de... como eu falei? Mano, o meu Pokémon... não, eu vou jogar de Pikachu, mano Eu vou jogar de Pikachu, primeiro que o meu Pikachu tá lindo, né Segundo que... é isso, só o Pikachu tá lindo mesmo Eu tô com os itens aqui, ok? Eu só vou escolher um caminho O jogo tá me recomendando ir por cima Acho que aqui os caras não vão ligar muito pra rota, não Na Ranked pessoal eu jogo um pouco mais sério Mas aqui dá pra jogar, enfim, esse vídeo é só um primeiro teste Pra saber o que vocês acham ou não do jogo Como eu falei, eu quero jogar Ranked em Live aqui pro YouTube Eu queria trazer um guia de Pokémons O que é um guia de Pokémons? É pra você saber se vale a pena você comprar ou não um Pokémon Por quê? Porque comprar Pokémons é demorado ou caro Então, ah, eu quero comprar o... 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 Nine Tails Ou você vai levar muito tempo, ou você vai gastar muito dinheiro Das duas, uma E como eu já fiz a parte de gastar muito dinheiro Eu queria ajudar você a economizar o seu dinheiro e o seu tempo Mostrando a função básica ou mais ou menos um pouquinho Das características de cada um dos Pokémons Esse é o plano de conteúdo aqui Quer dizer que vai sair com certeza? Não, mas talvez saia, tá? Se vocês deixarem o like nesse vídeo Se vocês se inscrever, compartilhar, comentar Eu sei... um conteúdo que eu tô devendo pra vocês É o Tribes of Midgard Essa semana eu vou ver se eu produzo algumas coisinhas do jogo aqui pra vocês Alguns guias, algumas coisinhas Eu tô bem empolgado São dois jogos que eu tô empolgado Em paralelo, todo dia tá tendo vídeo do Villal O Villal faz um videão editado Bastante conteúdo bem divertido, bem dinâmico aqui Todo dia na hora do almoço Então a meta é tentar manter dois a três vídeos por dia Ao longo dessa semana aí Vamos ver se funciona, tá? Mas eu conto com o feedback de vocês aí E... vamos embora Mano, let's go! Pra quem não sabe, o básico do jogo Ele é um MOBA Ele é um MOBA que... A diferença dele pros outros MOBAs, né? Além do fato de ser com Pokémons É que... Ele não tem torres Como assim? Ele tem torre, mas a torre não ataca A torre é uma cesta Cada um desses Pokémonzinhos que eu tô matando aqui Eu tô ganhando duas Pokébolas ali Vocês estão vendo? Essas Pokébolas, cara, ele roda muito bem no monitor Eu tava jogando ele só no modo portagem do Switch Mano, tá um tesãozinho jogar aqui Então, por exemplo Esse aqui já tá valendo cinco Mas eu não vou pegar ele não Porque o ideal é esses primeiros aqui eu fazer em duo Então eu vou forçar aqui embaixo com o Nine Tales Beleza, let's go! Então eu tô com esses pontinhos Essas bolinhas aí, né? Ai, calma aí Deixa eu já ajudar aqui Calma Ai, eu tinha que atirar no Pikachu Mas tudo bem Escondendo na moita Eu nem queria, na real, focar muito aqui Mas eu vou encher o saco um pouco Quando você tá... Olha, a torre dos... Não, burro, não, burro Ah, vai morrer Não tem o que fazer Já era, morreu Beleza Temos um amiguinho que vai fidar um pouquinho A gente tem que ir matando os Pokémons selvagens, né? Que nem vocês estão vendo aqui Beleza, matei Calma, vou pegar a Electro Ball Ai, não, não me derruba Eu tô muito ferrado Ah, eles estão presos aqui Bom, agora é a nossa chance de pelo menos levar um Beleza, o Pikachu deles foi Eu tenho que me afastar um pouco Porque senão eu vou é morrer Deixa eu ver se consigo prender ele Ah, eu me lasquei Corre, beleza Segurei Calmou, recuei Vou aqui pra base recuperar A nossa torre, ela dá shield Ela cura a gente Eu não sei se ela dá shield Ela cura a gente, né? E a gente, dentro da nossa rota aqui A gente fica mais rápido Beleza, a gente segurou o Pikachu deles Foi ok Eu tava 2x1 E eu consegui segurar bem Eu acho que eu consigo crescer no jogo Desculpem pelo Buddy lá Ele tá ouvindo algum barulho Ahn... Tá, deixa eu farmar isso aqui Então o nosso objetivo é ficar farmando Os... E ganhando as pokebolinhas É assim que... Ai, caraca Lascou Me lasquei, acho que eu vou morrer Acho que eu vou morrer Acho que eu vou morrer Não deu O Pikachu chegou com tudo ali, velho Me rasgou, mano Enfim, perdi 8 pokebolas Pra que você tá comendo essas pokebolas? A gente tem que fazer cesta na torre dos caras com essa pokebola É isso Literalmente é fazer cesta Mas não é basquete É então Mas você faz cesta É isso, mano Eu dei a cal Opa, quase peguei ali um aqui Negoço de cura Beleza, deixa eu dar uma farmadinha aqui Eu não ganhei níveis suficientes Não dá pra comprar essa treta Eu precisava comprar as tretas com o Nine Tails aqui Eu consigo crescer bem até no game Ai Foda que eles tão focando em mim E aí eu não tô tendo espaço pra... Ai, peguei Pum Show Tentar machucar ele daqui Ele vai fugir Não vou deixar Toma cesta Vai agora Nice Beleza E agora, ó Aquelas pokebolas ali Eu tô com 18, 19 Você chega aqui, segura o botão e... Vrau Assim que a gente fizer 80 pontos nessa cesta A gente derruba essa torre dos caras E aí a gente pode... Meu Deus, por que o Nine Tails parou? Ai E aí você luta pelos minions Que são minions neutros Que nem a gente tá fazendo aqui Então os minions neutros Dão as bolas que a gente faz o gol, né? Com as quais a gente faz o gol Pra ver ele Ele tá tomando de todo mundo De todo lado E eu tô com o Teco Beleza, matamos mais um ali O Rotom é um daqueles bichos especiais Eles são mais difíceis Eles dão bastante pontos E ele enfraquece a torre dos caras também Então assim, ó Peguei Tome A build do personagem Você não compra itens Como eu falei Ele é um MOBA bem simplificado Eu não sei se nos planos futuros do game Eles pretendem Ai Tive que flechar O que é uma bosta Porque meu flash demora pra voltar Mas tudo bem Então eles vão farmar aqui É... Ele é um MOBA simplificado Então a build é muito simples Você escolhe os itens Antes de entrar na partida Os itens tem upgrades Que você tem que fazer Tipo upgrades fixos, tá ligado? Eu não vou nem focar no... Peguei, mano Regaça, regaça na NTOs Regaça na NTOs É nóis, é nóis Já era Tum Pegamos Let's go A gente vai regaçar esse aí também agora Porque ele tá dando mole Deixa eu dar um volt tackle nele Nice demais Tome 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 mais Porque tomou pouco Ainda mais 15 pontinhos A gente já vai socar aqui Mais 15 pontinhos Ele com 25 A gente vai derrubar a torre E a gente vai avançar Lá embaixo a treta está comendo também Ué Nossa, mentira que faltou um, mano Caralho Mas, mano Ele tá muito fraco Esse Pikachu Ele não tanca a gente De jeito nenhum Beleza, matei Agora vamos recuar Opa, dá pra pegar de novo Eles tão vindo um por um, mano Enquanto eles virem sozinhos Eles vão apanhar Porque o que leva nesse jogo aqui É o teamwork Mas aí se meu parça me abandonar Eu me lasquei, mano Se meu parça me abandonar Não tem como, né Ainda mais que o maluco é tanque Cada Pokémon tem a sua função Eu jogo de atacantes, né De Pokémons vermelhos É o que eu sei jogar Eu até consigo fazer um junglezinho Alguma coisa assim O jungle fica ali no meio do mapa, né No final do jogo Aparece os ápidos Enfim, é um jogo Que uma partida de 10 minutos Acontece coisa Nossa senhora, moleque Só que eu não queria bater nele Eu queria bater no Pikachu Na verdade é um erro A gente bater nele Mas tudo bem Acertei? Foi De base Já vou aqui, ó Colar nesse Pikachu E a gente vai derrubar Essa torre dele agora Assim que a gente derrubar Eu vou tentar Inclusive eu vou já pegar esse aqui Vou Tacar ponto na cabeça deles Mas eu não vou avançar O ideal seria a gente levar Esse Rotom Todos os Pokémons Tem uma ult também, né Então como vocês podem ver Aí aparece o range dos ataques E tudo mais Eu acho que pra quem Entende um pouquinho de MOBA Não entende muito do MOBA Entende um pouquinho Você já sacou mais ou menos Qual que é a vibe do jogo, né É isso aqui Eu vou lá ajudar na treta ali de baixo Porque eu tô de ult Eu não tô muito curado Não é o certíssimo a se fazer Mas eu acho que eu consigo Chegar ali e levar geral O meu brother ali em cima Pegou o Voltom Mas agora eu vou focar aqui Let's go Atenção, hein, Patifão Tum Peguei Cravei Let's go Let's go Pegamos Tá, só que eu tenho que tomar cuidado Porque eu não sou tanque Ai Peguei ali Pô, levamos um Let's go Let's go Gancamos a lane certinho Levamos mais um É isso, mano Ajudei meu time A gente levou a torre Eu vou tentar empurrar até a segunda Porque a gente tá em galera aqui A gente já vai começar A englobar pontos ali A última base deles ali Vale o dobro, né Ai Mas agora se eu insistir nessa briga Eu vou morrer Eu não quero brigar aqui não Não tá bom pra mim É, eu quase não volto na base, tá Eu não sei se é muito bom voltar na base Não tem muito o que fazer Depois eu vou mostrar algumas coisas do menu Mas a partir disso aqui Já faltam só três minutos Na reta final Todos os gols valem o dobro, né Eu vou roubar a curinha deles Caguei Oxe Lagou bem Lagou bem Faz parte A conexão não é das melhores Mas tem servidor aqui Tem bastante gente jogando Tá bem legal Eu gostei, mano Esses dias eu tava lá no interior Eu peguei dois, três diazinhos Pra jogar ele mais assim E, mano Eu joguei bastante, tá ligado E eu fiquei feliz, velho Foram partidas legais Joguei bastante Ranked Testei bastante Pokémon Bom, testar eu testei todos, né Apesar de ter alguns Que eu não gostei muito O meu O Gardevoir Eu sou incrível Mas eu acho que É uma boa começar com o Pikachu Não é? É uma boa, né, mano Eu vou mostrar também Como funciona a build pra vocês Se vocês prestaram atenção Na hora que eu vou upando O Pokémon ali Ele vai perguntando Qual o ataque que a gente quer, né Rapaz Aí lascou Porque ele utó Eu me lasquei Eu acho que eu vou cair Eu vou de base Não fui, mano O maluco me utou Mas não conseguiu me levar É isso Eu vou recuar agora aqui Eu tô bem Eu vou levar mais três Pokébolinha de brinde E a gente vai voltar E dar uma curadinha Eu tô ansioso Pra ele sair pra mobile Eu acho que vai ser um negócio Bem legal ter esse jogo Pra qualquer lugar, né Apesar do Switch ser portátil A gente não tá com o Switch Na espera do dentista, né A gente não tá Então quando sair pra mobile Vai ser bem legal Vai ser assim O jogo tá funcionando bem Sabe A gente vai tentar empurrar Um pouquinho mais Eu vou ter que pegar ele aqui Não dá, mano Esse Pikachu tá entregando Muita paçoca pra mim Eu não vou Eu não vou deixar ele sair assim E agora na verdade Eu tenho que esperar o momento certo Porque quanto mais pokébolas Você tiver pra fazer a cesta Mais demora pra você enterrar Aquela animação da enterrada Você vai conseguir fugir Me dá uma flash Me dá uma flash Não tem o flash Tomei De todos os lados Alguém precisava me matar Algum momento, né E aí os caras juntaram Um suporte Um tanque pra me matar É isso A gente perdeu a torre lá de baixo O que é um problema Eles vão tentar empurrar a torre de cima O Zapdos apareceu O Zapdos é o pokémon Que decide esse jogo Você mata ele Enfraquece as bases dos inimigos Você fica tunado Você fica com 50 negocinho E você consegue ir lá E englobar ponto nos inimigos Falando nisso Ah, e depois de um tempo Você libera o TP da sua base Então você além de tudo Tem um acelerador Os caras meteram um gol de 60 na gente Talvez a gente perca Aquele machamp deles ali Tá enchendo bastante o nosso saco Talvez eu ult aqui E ele matou o nosso venossauro Assim, a gente Os caras deixaram O bicho crescer Esse bicho quando ele cresce Ele fica insuportável Porque ele se aproxima Ele machuca muito Lascou, não vai dar não Peguei ele ainda Nossa, eu peguei o mais forte Do time deles Mas eu não vou aguentar Muito tempo Então eu vou fazer isso aqui Eu vou puxar pra base Na real A gente tem um back Eu vou puxar esse back Pra base Eu vou tentar me curar rapidão E eu vou tentar inverter Essa play, mano Porque eu estou com bastante Eu estou com 14 pokémon Não é muita coisa Vamos ver se eu consigo Finalizar esses Zapdos Porque a briga nos Zapdos Aqui está comendo Tá, mas não está comendo muito Eu vou machucar os Zapdos A distância aqui Eu vou focar nele Não, time Não, time Entregamos Aí entregamos Aí meu time entregou Foda Perdemos Perdemos agora no final A gente ganhou o jogo inteiro A gente perdeu no final Essa é a grande verdade Eu fiz minha parte Fiz Mas meu time não fez não Eles entregaram a torre de baixo A torre de cima Na hora que eu saí Ela caiu E os caras vão levar os Zapdos agora Eu acho que não vai dar tempo De a gente voltar a tempo não Talvez eu volte a tempo de defender Meu time quer desistir Mas agora faltando 30 segundos Não vou dar surrender Nem ferrando Eles destruíram os Zapdos Então como eu falei Todos eles tem mais pontos E as nossas zonas Estão indefensáveis Talvez eles tentem ser mais agressivos Eu ainda vou conseguir levar um deles aqui De brinde Não matei Como vocês viram A gente está sem defesa Acabou Perdemos nesse final Eu acho que a gente começou melhor Mas a gente perdeu no final É isso que eu acredito Mas tudo bem Eu vou mostrar para vocês agora Como esse vídeo era mais introdutório Eu vou mostrar as coisas para vocês Eu não consegui decidir Queria botar uma boa partida Mas tudo bem Dá para dizer que eu fiz minha parte Mas tudo bem Depois eu larguei a lane E aí fodeu tudo Mas tá Eu tentei Eu fiz o meu melhor Mas tudo bem Então esse é o jogo Mas o jogo se passa muito fora dele também Com a build e montagem dos pokémons Eu ainda não fui nem o melhor O Alolanair e o TES Estavam comigo e foi melhor Mas tudo bem Aqui você tem um review da batalha E como eu falei A gente começou bem na frente E ali dos 4 minutos para frente Os caras Ah não mano A gente manteve O time roxo é o meu time Virou A gente estava ganhando bem A gente estava com 281 Quando os caras chegaram agora no final Que foi essa virada espetacular Principalmente com os Zapdos Um problema Mas tudo bem Beleza Jogou a partida O que influenciou na partida Além das decisões e jogacina Vamos lá que eu vou mostrar para vocês Tudo que tem agora no menu do game Você tem várias coisas Então por exemplo Apertando aqui no menu A gente tem claro o closet Para você mudar o seu personagem Eu vou colocar Minha roupa de Snorlax Ou minha roupa de trabalho Você tem várias roupas aí Várias coisinhas bem legais Para você personalizar o seu boneco Além do que Você tem as preparações de batalha Tanto os itens de batalha Quanto held items Os itens de batalha Por exemplo Eu estava usando o Eject Button Que é esse flash Eu tenho itens para liberar ainda Mas você tem por exemplo X-Attack e X-Speed Aumenta seu ataque Seu ataque especial X-Speed Que aumenta a sua velocidade A poção que te cura De tempos em tempos Itens naquele padrãozeira De MOBA mesmo Só que com os itens Da saga Pokémon Além disso Você tem os held items Isso aqui é onde o bagulho Fica louco Porque por exemplo O Pikachu está segurando Uma Muscle Band O Scope Lens E o Wise Glasses Ou seja O óculos da inteligência As lentes com mira Com zoom E a bandana da força E como vocês podem ver Esses itens dão alguns bônus Para o meu personagem Então dá ataque E basic attack speed Além disso A gente consegue Upar Upgradar isso aqui Com pontos que a gente ganha É aqui que o jogo Desequilibra meio forte Porque você pode ter Itens que dão Bushes muito fortes E seu inimigo não tem Então por exemplo Vou dar upgrade Aqui na minha bandana E agora minha bandana Está nível 12 E ela me dá mais Basic attack speed E você pode fazer O upgrade até o nível máximo Então quando você chegar No último rank Vai estar todo mundo Com todos os itens No item máximo Então é isso Então você entra Com o seu Pokémon Já estando Às vezes mais forte Ou mais fraco que os outros Por causa desses itens Isso aqui é o que dá Uma boa desequilibrada No jogo E que é algo que você vai Com o tempo jogando Acumulando E se preparando Além disso Você tem os Pokémons E você consegue fazer A montagem de ataques Deles Então por exemplo Eu estou aqui com o Pikachu Quando você aperta As descrições Você pode mudar Você pode deixar Uma build padrão Mas alterar ela no jogo Então por exemplo Eu estava usando O Electro Ball O Electro Ball É um share hit Ele é considerado Então ele dá muito dano Ele solta aquela bola De choque Que persegue o adversário E a partir do momento Que você deu o ataque Com certeza vai pegar Ou eu poderia optar Pelo Thunder Pelo trovão E esses vão ser O meu ataque do R1 O Thunder Que eu jogo Trovões Numa área É muito forte Mas o cara saindo Dessa área Ele não toma mais Aqui no meu Segundo ataque Ele começa com Electro Web Para travar o cara Eu deixei o Volt Tackle Nessa Mas eu devia ter deixado O Thunderbolt Eu acho o Thunderbolt Um pouco melhor Mas o Volt Tackle É legal também Que você dá aquele Stun no maluco Joga ele para cima E machuca também E você tem a ult A ult você não muda Então você tem Normalmente A combinação do seu R1 Do seu R2 Que são os ataques especiais Você tem Alguma sempre Pelo menos Uma alternativa Ou seja Você tem Um, dois, três, quatro Você tem Quatro alternativas De build Para cada Pokémon Certo? Além disso Eles tem a diferença De basic ataque E algumas coisinhas Estáticas também Aqui vocês tem Os dados deles Então tem por exemplo O Charizard O primeiro Pokémon Que você vai usar Vai ser o Charizard Quando você baixar Você tem o Venossauro O meu Venossauro Tem skin Porque eu sou chique E tem muitos Pokémons Muito legais Tem alguns que estão Mais desequilibradinhos Por exemplo Esse Zerahora É chato de trombar Ele na partida Eles nerfaram Eu acho que o Absolma Estava muito forte também E tem Cada Pokémon Tem sua função Então por exemplo Se eu aperto aqui no menu Vocês vão ver Que tem por exemplo O suporte São Pokémons Que tem habilidades De cura De buff Tem o Outrounder Que é os caras Que funcionam Em todas as áreas do jogo O Lucario é um saco também Gente que joga de Lucario Normalmente joga bem Os Attackers São os atacantes São os meus favoritos Todos daqui Eu gosto muito Com exceção do Venossauro Não gostei muito dele não Mas todos os outros Eu gostei bastante Defender Os Pokémon Tank Então você tem Os Lobros Norlex e o Crustle E você tem os Pokémons Rápidos Os Speedsters Que são uma delícia De jogar Mas eu não sou muito bom Com eles Enfim Você tem aqui os Pokémons E é isso E aí você entra na partida Você tem vários modos de jogo Você tem passe de batalha O passe de batalha Ele é metade grátis Metade premium Então por exemplo Isso aqui é grátis Isso aqui é o que faz Upgrade nos itens Isso aqui é pago Você tem um sneaker bonitinho Isso aqui é grátis São tickets pra comprar roupinhas Isso aqui é pago Esse é grátis E por assim vai Durante todo o passe de batalha Que vai Olha esse do nível 870 Olha o do nível 60 Ai eu tô louco pra pegar Até o nível 90 Que é a skin Pro Cinderace A skin de pirata Que tem umas skins Que são premiums também Você tem as missões de passe Que obviamente Fazem o seu passe Avançar né De um nível Além disso Você tem eventos Todo dia então Só de logar 14 dias de welcome Você clicou aqui Você dá clan Numa roupinha Num item novo E as daily missions Que são as missões diárias Que estão ali Eu fiz participar De três batalhas Esse tipo de coisa Né Além disso Você também tem Os desafios Né Então você tem os seis Desafios básicos aí Então você vai concluindo Pegando os seus primeiros prêmios E o último prêmio É Olha só Um pokémon Sim A licença do Krustle Pra você poder usar ele Nas batalhas Além disso Tem as lojinhas Né Aqui que a hora que o dinheiro Meu amiguinho Não tem controles Então aqui você pode comprar Desde as licenças Pra usar os pokémons Roupinhas pro seu personagem Ou até mesmo roupinhas Para os seus pokémons Faz todo sentido Na minha cabeça Né Afinal de contas É um jogo grátis Enfim Precisa E a cada nível Que o seu personagem ganha Você vai liberando Todos esses held itens Que eu ainda não tenho Então eu tô nível 12 aqui Por exemplo Quando for no 13, 14 Vai tudo liberando Cossitas novas E aqui a gente tem até O nível 40 Que a gente libera coisas Certo Aqui pra frente São só as moedas Praticamente Mas pra você começar A fazer suas builds E pra jogar Como eu falei pra vocês Você tem como jogar Com seus amiguinhos Você tem como jogar Partidas ranqueadas Eu estou no rank Expert Você tem Partidas standard Que é a mesma partida Da ranqueada Só que Sem ranks E você tem as partidas rápidas Que são partidas Temáticas Como esse Auroma Park Que é um 3v3 Ontem tava o 4v4 Do Mary Stadium Normalmente tem desafio Vale a pena jogar A gente vai acabando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o basicão Por quê? Porque pode ser o último vídeo De Pokémon Unite Ou pode ser o primeiro De muitos Dependendo do que vocês Estão esperando Pelo menos algum guiazinho De personagens Eu gostaria de trazer Só pra vocês sentirem Um pouquinho da vibe Mas a gente vai conversando Nos próximos dias Junto com ele Tribes of Midgard No momento A gente não tem Grandes lançamentos Pra jogar Nada que esteja Muito na expectativa Então eu acho Que esse é um momento Bom pra gente fazer A cobertura desses jogos Que a gente gostou Recentemente Fechou? A gente vai acabando por aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado A todo mundo que assistiu Vocês são incríveis Um beijo Até a próxima É nóis E tchau